Dos quatro momentos, a gente tava falando da Serena, tu comentou agora sobre a questão até do curso dela falar em português, e acho que o nascimento do Elias é um dos pontos, acho que seguindo na ordem que tu falou ali, inclusive eu vi que tu fala com ele em inglês também, em alguns... É, eu falo em inglês porque, cara, eu penso em inglês na minha mente, ela trabalha em inglês, eu fiquei muito tempo fora do Brasil, mas eu tento falar com ele em português porque a Madeline fala com ele em alemão, porque ela é alemã, né, a primeira língua dela, então a gente tenta trazer pra ele, primeiramente, o alemão e o português. O inglês ele vai aprender naturalmente, ele vai fazer o mesmo cursinho que a Serena fez. Conta um pouquinho, cara, sobre o Elias, como é que foi essa questão de quanto tu descobriu que tu ia ser pai? Porque, pô, com quantos anos? Tu tá com um ano e pouco? 26, 27? Eu? Quantos anos eu tô? Não, com quantos anos tu... Eu tava tentando fazer o cálculo pela idade do Elias, de quanto tu descobriu que tu ia ser pai? Então, eu tava com 28 já, né, ou 27, não lembro ali muito bem, mas foi na Páscoa, na verdade, minha esposa me fez a surpresa, ela veio me avisar que tava grávida e foi assim... Cara, foi... A gente se planejou, entre aspas, assim, né, a gente quis ter filho, ela parou de tomar uns remédios, esses troços aí de grávida, né? E depois de 15 dias ela engravidou, depois de um mês, quase, praticamente alguma coisa assim. E ela descobriu que tava grávida na Páscoa e o due date ali, não sei como é que fala em português. Aham, a data de parto, né? A data de parto ali era no Natal, olha só que interessante. Bem interessante, foi bem legal. Então, foi um momento assim, um ciclo bem diferente na vida, né? Como é que ela te contou? Aonde a gente... Ela chegou e me disse, ó, tô grávida. Não, não. Simples assim, ó. Não, ela pegou, ela foi e me entregou uma parada, assim, um... Um negocinho pequeno, assim, tipo uma bandana, tá ligado? Um babadu, assim, que eu não tinha ideia. Aí eu falei, que porra, o que é isso aqui, bralho? Falei assim, pô, é bandana de cachorro? Eu pensei comigo. Não, eu peguei aquele negócio aqui olhando, falei assim... Tá, pra que tá me dando isso? Ela, pô, tu não sabe o que significa? Falei... Pô, achei muito pequeno, não vai caber na serena. Ela falou assim, pô, tu não sabe o que isso significa? Aí eu falei assim... Pô, tô lembrando, há uns quatro anos atrás, quando tu comprou uma bandania que tinha escrito assim... É... Engatinhar, andar e surfar. Ela falou assim, é isso mesmo. Eu falei, pô, mas tu quer que eu ponha isso na serena? Ela falou assim, não. Falei, pô, mas o que você quer que eu faça com isso aqui, então? Aí ela, tu não sabe o que isso significa? Eu falei, não. Ela, se tem certeza, eu falei... Tá grávida. Aí foi aquele momento ali de emoção, né? Foi sensacional. Foi incrível. Cara, que massa. Mas conta aí sobre até o período que... Quando ele nasceu, assim. Cara, adrenalina é total, porque a gente não queria saber o sexo. Ah, é? Ideia de quem dos dois? Não, não, ideia da gente. Nós, nenhum dos dois queria. E começou aquela briga saudável pelo nome, porque... Ela não gostava dos nomes que eu escolhi. Eu não gostava dos nomes que ela escolhia. E foi aquele negócio todo. Mas se foi menina... Ah, eu não quero esse nome, mas ela queria esse nome. Cara, a gente não chegava a um acordo no nome. Lembra de algum nome que tu tinha certeza que você falou assim, ó, nem a pau? Que ela queria? É. Almir. Almir. Pariu, bro. Almir não, bro. Almir não. Nada contra os pedreiros, massa. Nada contra... Não, não, não. Nem pedreiro, nome, brother. Porra, Almir, brother. Porra, nome de poroa, ranzinza, tá ligado? O cara já nasce com osteoporose. Não, bro. O cara já nasce com reumatismo. Eu falei, não. Almir não dá de forma alguma. Aí eu queria Nabucodonosor. Ela não queria de forma alguma. Eu falei, porra, nome de rei, casca grosa. Cara, não rolava, bro. Daí ela vinha com os nomes, sei lá... Johannas. Eu falei, porra, uns nomes que é diferente, assim, alemão, tá ligado? Eu falei, não, não dá. Aí os nomes que eu... Porra, e quando era nome de mulher, então? Aí que dava briga. Eu imagino. Tá, mas e aí? Continua, desculpa. Não, aí foi isso. A gente teve que chegar a um denominador comum e achamos um nome bem legal. E realmente tem um significado por trás do nome, acho que tu coloca, né? De Elias. Sim, significa Jeová é Deus, né? O Senhor é Deus, é o significado. E foi um nome interessante porque tanto em alemão e em português é a mesma pronúncia. Ah, é verdade. Era uma das ideias da gente adquirir um nome que fosse a mesma pronúncia em alemão e em português. Cara, eu tenho... Realmente, eu tenho essa pira também. Eu me preocupo com um nome em que ele possa ter uma pronúncia. Porque, meu, o Rodrigo é uma bosta pra falar inglês. Uma merda. Rodrigo... E não tem nenhum apelido que tu possa, tipo... Ho, ho. É, dá? Tem alguns que me chamam... É, não, ninguém me chamou assim, mas... Cara, e aí? Até o dia que, assim, como é que tu se preparava? Porque vocês deveriam conversar sobre, assim, quais eram as tuas principais preocupações por tu estar se tornando pai, né? Cara, tudo muda. Tudo é em prol da sua família, tá? Primeiramente, desde o momento da gravidez, era tudo em prol do baby. Como que vai ser pra ele? Sempre pensando nele em todo lugar. E desde o momento que nasce ali, isso vai ficando mais intenso. É sempre pensando em primeiro lugar nele. Porque ele é um ser indefeso, né? Um ser que ainda não pode se expressar. Tá começando a se expressar agora. Então, tudo a gente pensa nele em primeiro lugar. Mas e as tuas, assim, tu tinha alguma preocupação com a questão, assim, da tua visão e tal? De adaptação? Existia alguma preocupação quanto a isso? Porque, assim, contigo eu sei que tu sabe lidar super bem. E, porra, tá nítido o quanto tu sabe lidar, até pelos feitos que tu já fez. Mas, às vezes, assim, com... Com o baby, assim... Não, quanto a isso, eu tava disposto a me adaptar e sabia que ele ia se adaptar a mim também. Coitado, o moleque toma vários pisão no pé, nem chora mais. Às vezes eu tô andando e ele tá parado, assim, ele no meio do caminho, sem falar nada, brincando com alguma coisa, eu vou andando, vou andando, e aí eu vou... Buf! Cai no chão. Então, ele já não tá nem aí, já se acostumou, entendeu? No entanto que, às vezes, eu tô andando e ele já sai assim, meio que puladinho, assim, opa, tá vindo ali o trator. Mesma coisa com a Serena, entendeu? Tô ouvindo o carrinho de choque, né? É. Mas, claro, teve coisas que eu precisei me adaptar e preciso melhorar muito ainda. Tô aprendendo muito. É um mundo totalmente novo pra mim, esse mundo de ser pai, né? Então, tem muitas coisas que eu preciso aprender ainda e tô disposto a aprender. E quero, porque eu preciso, entendeu? Pra melhorar como lidar com o Elias. Porque no início era um desastre, cara. No primeiro dia que ele nasceu, o Elias nasceu 8 horas da manhã. Ele tava, assim, no bercinho dele, cara. Eu fui pegar alguma coisa pra mim no guarda-roupa, pra minha esposa no guarda-roupa, caiu uma caixa na cabeça dele. Para! Sério! Não, e tu pensa que isso aí foi o pior? A caixa deve ter caído, assim, uns 2 metros, assim, de altura. O pior foi porque eu botei a caixa lá em cima e ela caiu de novo na cabeça dele, cara. Duas vezes. Cara, minha esposa olhou pro lado, assim, se eu botar de sacanagem. E ele nem chorou. Era uma caixa vazia. Eu acho que devia ter o peso, assim, de... Sei lá, de uma garrafa de água mineral, assim, pequenininha. Vazia. Uma garrafa de meio litro, assim, de água mineral. Cheia ou vazia? Não, vazia. Tá doido? Não é que morreu. E ele nem chorou. Mas, porra, imagina, brother. Uma garrafinha de água vazia, cair a 2 metros de altura. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí